Para tu ser todo o melhor Para tu ser todo o melhor skill doakan outside começa o melhor para tu ser todo o melhor Para tu ser o melhor o magno para tu ser todo o mal para tu ser todo o né pra tu ser todo o mal A CIDADE NO BRASIL 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 ahhhhhh a fiver de ela se o batsoa kufou, e se a gente a dizer a carrega a varece que é a vantia é a varece que é a vantia a varece que é a varece a varece que é a varece se o batsoa kufou na tequiro a varece e se a gente a carrega a carrega a carrega O que eu acho que muitas大 sided de vocês foi no sombra agora eu tenho 1 f regulou kendamos werθε buraya olha olha Então, vamos lá, vamos lá. Uma expressão, E não o meu amigo, agora vamos destruir o espereio da sua vida. O pereira, o meu amigo, se mexe em um apartamento de Deus. Ele diz que você não está mesmo, fica assim? Quem vai ficar por isso? Quem vai ficar fazendo isso? Eles estão fazendo isso, e essas coisas? Vocês não estão fazendo isso? Vamos ver. Então quando existe, ele está com o João João também chegou." Ok, irmãos, você já reconheceu. Se inscreve lá ATHENA já está com o nosso site, onde tem outros amigos aqui no existen. E ainda é verão, a gente com morrida para鐘 nggak haber já queiram aqui. Al 炸 Zhao está com corrigentes do mundo? Isso pode shut Dabei em mim já que você tem o câncer, e se não se dá, você não sabe o câncer? Então, o câncer tem um câncer, que não é quando você tem que ficar com câncer? É isso aí, nós se conhecemos no nosso coração, é isso aí, é isso aí. Então, eu já falo aí, eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí, eu falo aqui, eu falo aí Whether Igual aí tá o perdão meu imensão da do mundo? Eu estou com os vagabundos, porque meu pai estava a Alongsidei no lidar com meus amigos. Eu estarei vinguei. Eu estou bem com toda a vida de mim. Eu estou com Paris. Eu estou com meus amigos. Eu estou com que eu estou com meus amigos. Você seu emprego em 50, claro. Você está com a abundance? Eu estou com certeza de que ele está com os meus amigos. Eu estou com meus amigos. Você tem um antichilho que eu estou com seus amigos. Vamos lá, vamos lá. Então, eu digo o que não tem que ser um cara que não é? Não é que eu não tenho que ser um cara com o que eu tenho que ter. Eu tenho que ser um cara a sua esquerda, eu falo que eu não tenho que ter a boca desse assis da conselha. Eu tenho que estar no Inner da Escola. É um cara com os EUA, nos anos atrás. No meu nome, pelo ano que eu tenho que ir ao criminoso. Como ele disse que existe, ele disse que não tem um cara. Então, vamos lá, vamos lá. Ele nãoårou o trabalho que demonstraram bem. A partir de nos dias de semana Евacieis não conhece seu hará porque existeнуmos dois! Como Росс schreiben, devemos fazer o problema. Não dictate qual dia nos avou, para quase 25 meses maisboys são as suagens, porque não temos que録ar, rádio texting, nósentamos a família, conhecimentos que provavelmente falam com que nossos avadımam. Então, o que é isso? Eu posso desenhar aquele batalho de uma outra pessoa que é ali que você é um sangue, você pode fazer um antigo, você pode ter que ter a outra pessoa. Quando eu vi um antigo lá, você vai me dizer que no time não vai. Quando eu meu antigo, eu vou fazer isso. Quando eu meus antigos, eu vou me revelar aqui. Quando eu dei um antigo pelo que eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu não entendi como eu, eu vou, eu não entendi como eu. E aí Como é que espão Oあります que o Luang D�on, o Luang D�on, o Luang D�on, o Luang D�on. O Luang D�on, o Luang D�on. E se alimenta os outros que vocês acharam no nome, até que não tome a mim que não pode fazer isso, mas você pode me dizer que não pode fazer o problema da. Então eu vou fazer isso, e a minha mãe nos mãos, que eu sou da filha, mas eu ando atendendo o vedo que vocês não conhecem lá. Não, 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 não. Não, 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 ative o momento. Eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou ate, eu vou atrapar, eu vou atrapar. Eu vou te falar assim, eu não sei, estou deputado. Eu vou temperar todas as minhas minhas. Eu vou tomar assim o Senhor e eu vou lá, não abrumar. Então eu vou atrapar, eu vou falar de as minhas 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 minhas. Eu vou atrapar. Eu vou atrapar. Eu vou atrapar a casa e a amanha no pão para lá. Amém. irmão isso a perna com o pula-tang, o anjo tem que dar macos, o bora deflow, a perna com a perna, a perna com os входos, a parte com a perna e a parte, a parte com o pato com os bora de pa para a perna e vim, bora, a pessoa que valeu, a perna com os bora, pteu foi soltado com o checo, a perna com o palo de uma perna com o pula, que dava mal pra morrer, caia Se está voando! Se estou voando! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não.